Olá, estou aqui porque eu prometi para vocês naquele vídeo dos seis exercícios respiratórios, exercícios para fortalecer o pulmão, que eu ia passar para vocês, como eu falei que pode ser feito também em pacientes acamados, em pacientes idosos, pode ser realizado na cama, no leito, e eu ia dar essa variação dos exercícios na cama, no leito, para vocês verem para os meus amigos de profissão, para vocês que querem executar, às vezes também para trabalhar com criança, deitadinha, mais fácil, vou até usar também uma bolinha para você ver que os exercícios podem ter algumas variações para facilitar, para estimular. Lembrando que os exercícios respiratórios, eles podem ser feitos por pessoas de qualquer idade, por pessoas com comorbidades pré-existentes, como bronquite, asmas, DPOCs, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, por idosos e por qualquer um que queira ter o seu sistema respiratório trabalhado, ter o seu pulmão forte, ok? Vamos lá então nos exercícios? Vamos lá, nosso primeiro exercício. Lembrando que nos primeiros exercícios a respiração é um tempo de inspiração para três tempos de expiração. Ok? O primeiro exercício eu já vou usar a variação com a bolinha, a gente, ó, bolinha, pernas dobradas, pés bem apoiados na maca, na cama, segurando a bolinha com as duas mãos, encosta na perna, a gente vai inspirar, um, e expirar, um, dois, três, inspira, um, dois, três, inspira, um, dois, três, Passando para o nosso segundo exercício, com a bolinha ainda segurando com as duas mãos, altura dos ombros, vocês vão um, dois, três, a bolinha vai ficar só na mão direita, inspira, um, expira, um, dois, três, Eu vou trocar a bolinha de mão, inspira, um, expira, um, dois, três. Esse segundo exercício a gente pode, em pacientes idosos, que a gente quer trabalhar também a parte neurofuncional, social, associar o movimento da cabeça, que você vai estimular, que ele trabalhe essa parte neurológica dele, para, ó, realizar o movimento. Quando a bolinha estiver na mão direita, ó, inspira, ele vai olhar para a bolinha, e fecha, um, dois, três, passa para a outra mão e acompanha, ó. Quando ele coordenar esse braço que ele não está olhando, ele vai estar trabalhando essa parte neurofuncional dele, ó. Parece fácil, mas não é. E a gente está estimulando esse trabalho. Fora que, lembra que a gente comentou que os músculos que ficam no pescoço, é a musculatura acessória da respiração? A partir do momento que eu girei a minha cabeça, ela vai estar sendo também trabalhada, alongada. Ok? Isso é uma variação que a gente pode trabalhar com pacientes idosos, pacientes crianças. Ok? Passando para o nosso terceiro exercício, eu vou fazer do lado direito, para vocês visualizarem melhor, mas ele é bilateral. A gente vai fazer dos dois lados, tá? Bolinha na mão direita, eu encosto ela na minha coxa, em um movimento, um segundo, inspiração, e três de expiração. Um para três. Levo meu braço, faço um movimento, meio que abrindo ele, olho para a bolinha lá atrás e solto o ar. Um, dois, três. Eu levo, meio que alongando atrás, mas um pouquinho aberto, meio que olho para a bolinha lá atrás e volto um, dois, três. Nosso quarto exercício. Agora, sem a bolinha, esse exercício ele é realizado com os dois braços ao mesmo tempo. No exercício anterior, a gente abria um pouquinho o braço e olhava para a bolinha, afastando um pouquinho o braço da orelha. Nesse não. A gente vai, ó, subir as mãos na cama ou na maca, né? A gente sobe, os braços passam coladinhos nas orelhas e, ó, faz um círculo e volta soltando o ar. Um, dois, três. Voltou na coxa. Inspira um. Girou. Expira. Um, dois, três. Agora, a gente vai fazer o movimento, o giro ao contrário. É o nosso quinto exercício. Ó, as palmas começam para cima. Abre o braço até chegar, ó, pertinho das orelhas. Inspirando e volta. Soltando o ar. Puxa um e volta. Um, dois, três. E o nosso sexto e último exercício é aquele que a gente, ao invés de fazer uma inspiração para três tempos de expiração, a gente dobra dois para seis. Tá bom? Então, ó, mãos na coxa e a gente força um pouquinho mais o movimento respiratório. Puxa. Um, dois e solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Forçando um pouquinho. Agora, a gente até pode assoprar um pouquinho na volta. Para liberar aquele ar residual, aquele ar velho que fica preso e facilitar a nossa inspiração. Ok? Então, são esses os nossos seis exercícios de uma forma variada no leito. Ok? Então, tá aí para vocês. Essas foram as seis variações dos nossos exercícios para fortalecer o pulmão no leito, que pode ser feita no leito, na cama, por crianças, por idosos, por pacientes, por pessoas com comorbidades pré-existentes, por pessoas sem comorbidades de nenhuma, mas que querem manter o seu sistema respiratório funcionando de uma forma ok. A musculatura do nosso pulmão, a musculatura do nosso sistema respiratório, que compreende o pulmão, o diafragma, a musculatura acessória do pescoço. Elas devem ser trabalhadas como qualquer outra musculatura do nosso corpo. Isso é essencial para pessoas idosas e deve ser praticada por todos nós. Ok? Não deixem de seguir o nosso canal. Tirem suas dúvidas. Compartilhem com os amigos esses exercícios respiratórios, eles são de fácil execução, mas eles são super eficientes para prevenir comprometimentos de um simples resfriado, de uma pneumonia, de uma virose como uma covid, né? As pessoas que têm o seu sistema respiratório ok, têm muito menos probabilidade de desenvolver complicações nessas doenças, nesses comprometimentos respiratórios. Sigam o nosso canal, deem like, tirem suas dúvidas, para que a gente cada vez traga matérias mais interessantes para vocês. Ok? Até a próxima!